Olá meus amigos, tudo bem? Sou o Altemir Soares e estou aqui para a gente comentar sobre mais um assunto polêmico Eu criei esse quadro aqui, tirando a máscara, para a gente falar sobre assuntos polêmicos do momento Assuntos que acontecem no dia a dia E hoje o assunto escolhido é drogas, drogas versus futebol É cocaína, maconha, crack, todo tipo de droga E eu resolvi falar sobre esse assunto porque essa semana eu vi uma reportagem, um veículo de comunicação Uma pesquisa, eles colocaram lá Pesquisa aponta que maconha aumenta a libido, a potência e tal Que é benéfica, né? Aí eu pensei, pô bicho, esses caras... Tem umas reportagens que mexem com a cabeça da gente Como que pode influenciar pelo lado ruim, né? A gente que tem família, que mexe com esporte Que tem uma garotada aí para influenciar A gente tem que falar sobre o assunto Falar que aumenta a potência, que o cara fica mais ligado Tipo numa partida de futebol Isso aí todo mundo sabe Se você usa qualquer tipo de droga, você vai jogar uma partida de futebol, por exemplo Com certeza você vai correr mais do que aqueles outros que não usaram Entendeu? Porque você teve uma alteração no seu sangue Entendeu? No seu organismo Isso aí é normal Mas aí teve um comentário de um rapaz lá Que ele falou Pô, e vocês... Tá vendo aí como a pesquisa tá do nosso lado E tem que liberar as drogas Vocês ficam criticando E bebendo aquela cervejinha Gostam de beber aquela cervejinha gelada no final de semana Aí eu falei Pô, esse cara tá de sacanagem, bicho Como muitos por aí, né? Olha o pensamento do cara Comparar uma cervejinha no final de semana social com droga O cara que mexe com droga Porque o cara que usa droga, normalmente ele usa todos os dias Entendeu? A maioria é assim E uma cervejinha social Todo mundo sabe que não faz mal O certo é não beber, claro Com certeza Se puder não beber a garotada aí que pratica esporte, principalmente Não beba Mas aí a comparação, meu filho, não tem lógica Entendeu? Se o cara é social Já fala Beber uma cervejinha socialmente Então, é... Eles têm que falar Que dá potência pra pessoa e tal Mas tem que falar o outro lado Tem pesquisa aí Comprovada que Maconha, cocaína Qualquer droga que seja Ela dá alteração no cérebro Entendeu? E a pessoa Fica Com problemas sérios futuramente Entendeu? É isso que tem que falar também Só fala um lado da coisa Pra influenciar a garotada Aí a gente que Que quer Defender nossa família Defender nosso futuro E a garotada Influenciar A gente não pode viver uma coisa dessa e ficar calado Entendeu? Então Vocês aí, ó Gente Que Pessoal aí Que quer ser jogador A garotada Não entre nessa Que você vai prejudicar Você Na sua Na sua carreira Vai prejudicar a sua família Que você acaba com a família da pessoa Se o cara entrar no mundão aí Então O conselho que eu dou Não vá Não vá por essas pesquisas aí E por essas reportagens Porque é fria Beleza? A gente tem que defender O que é certo A gente Como eu falei A gente não quer ser perfeito não A gente tem os defeitos Mas tem cada coisa aí Que aparece Que É É É pra destruir mesmo Acho que veio pra destruir Já vi muitos jogadores aí, cara Ficar pelo meio do caminho Às vezes alcança até um certo sucesso Mas aí O cara Se afundou nas drogas Entendeu? E Ficou pelo caminho Essa é a minha opinião Garotada aí Não entre nessa Corra atrás de seus sonhos Sem se meter com drogas Se puder Nem beba cerveja Que é difícil, né? Jogador Mas se puder Não use nada Que Tudo bem O cara lá que usa Pode levar uma vantagem Sobre você Um certo tempo Mas depois Ele vai embora Ele vai acabar Com a carreira dele E você vai ficar lá Bem Porque você andou certinho Beleza? Essa é a minha opinião Não vá É Acompanhar esse pessoal aí Porque eles estão Te influenciando mal Beleza? Falei Falei